Alô pessoal da rádio 100% Jogos de Sinuca, estamos aqui agora nesse momento em Teixeira de Freitas, dia 1º de julho de 2018, durante o 2º mega torneio de Sinuquinha de Teixeira de Freitas, premiação garantida de 40 mil reais, nesse momento o torneio está em andamento, vocês estão vendo aí? Está show demais, viu pessoal? Pessoal aqui marcando presença em peso, certo? Junto e misturado aí, juntos sempre marcando presença nos mega eventos de Sinuca em todo o Brasil, a rádio 100% Jogos de Sinuca, vamos dar uma volta no clube Caicã de Teixeira de Freitas, para mostrar como está, ou seja, como esteve o maior torneio de Sinuquinha da história, até o presente momento. Galera de Sete Lagoas, Contagem, marcando presença, fala Leine, tudo jóia? Olha só como é que está aqui pessoal, torneio em andamento agora, nesse momento, você que está chegando agora, dê aquela voadora no like, rádio 100% Jogos de Sinuca, Estoradarce em todo o Brasil, marcando presença aí sempre nos maiores e melhores eventos de Sinuca de nosso país. Veja só, essa área aqui pessoal, é a área do torneio, está aqui três mesas na sua frente, mas ali adiante tem duas, mais três, são sete, oito mesas para o torneio, premiação garantida de 40 mil reais, está o Clóvis de Barreiras aí fazendo o sorteio na mais pura parcialidade. Veja só, sorteio agora, a todo momento, várias duplas são sorteadas, várias duplas são chamadas para as mesas para disputar o torneio. Agora vamos dar mais uma volta aqui dentro do Clube Caicante Teixeira de Freitas, para mostrar como que está o show. Olha só, show de bola, viu pessoal? Nada igual em todo o Brasil, show de bola. Segundo mega torneio do Sinuquinha de Teixeira de Freitas, junho, final de junho, início de julho de 2018. 40 mil reais em premiação garantida. Um vídeo que merece 5 mil likes aí da galera fanática dos Jogos de Sinuquinha de todo o Brasil. Juntos e misturados dos Mega Eventos Sinuquinha de todo o Brasil, o Rádio 100% Jogos Sinuca.